E, claro, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, nesta décima terceira aula, tranquilo? Vamos lá? Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. O que nós devemos saber sobre este assunto? Composição do Conselho, os requisitos para integrar ao Conselho, mandato, ou seja, o tempo que cada conselheiro fica nesse órgão, e as atribuições que nós vamos no dispositivo específico da Constituição Federal. Vamos lá, então? Então, composição. O Conselho Nacional do Ministério Público, um órgão com sede em Brasília, ele é composto, senhores, por membros do Ministério Público da União, do Ministério Público dos Estados, membros do Poder Judiciário, juízes, advogados e cidadãos. Então, a composição, você pode ver que é eclética, pega pessoas de todos os ramos, no sentido de integrar este órgão fiscalizador da atuação do Ministério Público. Composição em questão de número, 14 pessoas. Na prova vai dizer para você 12, 9, 8, 14 pessoas. Sendo ele o Procurador-Geral da República, sendo ele o Procurador-Geral da República, o PGR, tá certo? Quatro membros do MPU, quatro membros do MPU, três membros do Ministério Público Estadual, dois juízes, dois advogados e dois cidadãos, tá? Dois cidadãos. Olha aqui, ó. Quatro e um, cinco, três, oito, dez, doze, quatorze. Dois, quatro, seis, nove, nove, quatro, treze, mais o PGR, quatorze. Quatorze membros compõem o Conselho Nacional do Ministério Público. Quatro membros do MPU, um de cada ramo. Um do MPF, Ministério Público Federal, um do Ministério Público do Trabalho, um do Ministério Público Militar e um do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Três membros do Ministério Público Estadual, né? Aí tem a forma de escolha. Dois juízes, um indicado pelo Supremo e outro indicado pelo STJ. Dois advogados, indicados aí, evidentemente, pela UAB. Dois cidadãos, um indicado pela Câmara dos Deputados e outro indicado pelo Senado Federal. Tranquilo? Essa é a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Para integrar, para ser conselheiro do CNMP, precisa ser maior de 35 anos e ter mais de 10 anos na carreira. Tá certo? Mais de 35 anos e mais de 10 anos na carreira. Mandato de dois anos, podendo uma recondução. Mandato de dois anos, podendo uma recondução. E as atribuições nós veremos especificamente cada uma. Mas, por exemplo, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público a fiscalização administrativa funcional do Ministério Público. Funcional no sentido de condutas. Tá certo? Composição 14, então, Procurador-Geral da República, que é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. O senhor sabe que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do MPU, Ministério Público da União. Quatro membros do Ministério Público da União, sendo um de cada ramo. Três membros do Ministério Público Estadual, 437 mais um, oito. Dois juízes, sendo que um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e outro indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. Dois advogados, um pela OAB, indicado pela OAB, evidentemente. Dois cidadãos, um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado. Tá certo? E os requisitos e o procedimento para ingresso maior de 35 anos de idade, mais de 10 anos na carreira, para os membros do Ministério Público. Lista a tripse, tá? Membro do MP. Aprovação do nome pelo Senado. Nomeação pelo Presidente da República. Nós vamos ver isso aqui em cada artigo da Constituição Federal. Olha só. A aprovação é sabatinado pelo Senado e o Presidente da República no meio. Mandato de dois anos, uma recondução, ok? Olha aqui agora o artigo 130A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros. 14, não é 12, nem 9, né? 14 membros. Nomeados pelo Presidente da República. Cuidado. Quem nomeia os membros do Conselho Nacional do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Falso. Quem nomeia é o Presidente da República. Depois de aprovado a escolha pela maioria absoluta. Não é dois terços. Maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Falso. Maioria absoluta do Senado Federal. Isso aqui é a sabatina. Para mandato de dois anos, admitida recondução. Falso. Admitida uma recondução. Porque se você marca a alternativa correta, admitida recondução, leva a entender que pode ter várias reconduções. Isso não é verdade. É uma recondução. Ou seja, se você virar conselheiro, você pode ficar em Brasília por quatro anos. Porque é um mais um. O Procurador-Geral da República é o Presidente do Conselho. Quatro membros do Ministério Público da União, assegurada a representação de cada uma de suas respectivas carreiras. Nós sabemos que o MPU, o Ministério Público da União, no qual eu tive a honra de ser servidor por sete anos. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá certo? Um, dois, três, quatro. Vai sair um daqui, um daqui, um daqui e um daqui para formação do Conselho Superior. E aí formos quatro do MPU. Um, dois, três, quatro. Na verdade, são cinco do MPU. Sabe por quê? Um, dois, três, quatro. E mais o PGR que o Presidente. O PGR é do MPU? Então são cinco membros, né? O chefe e mais quatro de cada ramo. Tá? Três membros do Ministério Público, dois Estados. Pode ser que tenha conselheiro, pode haver, vir até, venha a ter conselho. Conselheiro de um membro do Ministério Público aí do Rio Grande do Sul, desde que seja maior de 35 anos e mais de 10 anos na carreira e seja escolhido. Dois juízes indicados, um pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Dois advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Os dois advogados indicados pela OAB. Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Indicados, um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Tá certo, senhor? Esse é a composição do Conselho Superior. Os membros do Conselho, oriundos do Ministério Público, serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. Ou seja, não tem três membros do Ministério Público Estadual? Tá? É uma lei que disciplina como é que indica eles. É a lei 11.372. Olha aqui, ó. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos do MPU, do Ministério Público da União, serão escolhidos pelo Procurador-Geral de cada um dos ramos, a partir de lista tríplice, composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Ou seja, pessoal, lembra que o MPU terá MPF, MPT, MPM e MPDFT. Isso é o ponto do Instituto Federal e Territórios. Cada um tem seus respectivos Procuradores-Gerais. Aqui é o Procurador-Geral da República, que é o mesmo chefe do MPU, acumula função. Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do MPT. Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do MPM. E Procurador-Geral de Justiça é o chefe do MPDFT. Cada chefe, cada chefe escolhe um. Só que forma uma lista com três nomes, né? Os membros vão escolher três nomes. Quem quer ir para o CNP? Eu, eu, eu. Vamos decidir na porrada? Não. Vamos fazer uma votação, escolher três nomes, mandar para os nossos chefes. Os nossos chefes vão pegar, esse é o chefe do MPDFT, pega um dos três e manda para o PGR. Isso aqui, pega um e manda para o PGR. Pega um e manda para o PGR. E aqui o próprio PGR escolhe, porque ele é o chefe do MPF. Está certo? O PGR pega esse nome e manda, evidentemente, para o Presidente da República efetuar a nomeação. Primeiro, passando pelo Senado, para a sabatina, para aprovação, com maioria absoluta. Está certo? As listas TRIPS serão elaboradas pelos respectivos colégios de procuradores do MPF, MPP do Trabalho, MPP Militar e pelo colégio de procuradores e promotores de justiça do MPP do Distrito Federal e Territórios. Lista TRIPS, então, o colégio elabora, manda para o chefe e o chefe escolhe um. Está certo? O nome escolhido pelo Procurador-Geral de cada um dos ramos será encaminhado ao Procurador-Geral da República, que o submeterá à aprovação do Senado Federal. Que eu falei, manda para o Presidente, mas antes passa pelo, na verdade, manda para o Senado Federal, aprovado, aí vai para o Presidente fazer a nomeação. Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundos, provenientes do Ministério Público dos Estados, serão indicados pelos respectivos procuradores-gerais de justiça, a partir da lista TRIPS, elaborada pelos integrantes da carreira de cada instituição, composta por membros com mais de 35 anos de idade, que já tenham completado mais de 10 anos na respectiva carreira. Ou seja, também no Ministério Público Estadual, por exemplo, o PGJ aí do Rio Grande do Sul escolhe o nome e também pode mandar, está certo? Cada Procurador-Geral, depois que os membros formaram uma lista TRIPS, manda para o Procurador-Geral. Vai ter um momento que vai encontrar todos os Procuradores-Gerais, porque só pode escolher três. Os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados, em reunião conjunta, especialmente convocada e realizada para esse fim, formarão uma lista com três nomes indicados para as vagas destinadas a membros do Ministério Público dos Estados, a ser submetida a aprovação do Senado Federal. Cada Ministério Público Estadual escolhe, cada PGJ escolhe um. Mas só que nós temos aí 26 estados. Vou tirar o Distrito Federal, porque o Distrito Federal é MPDFT, faz parte do MPU. Temos 26 estados. Não tem vaga para 26, para cada um, cada representante de cada estado. São três que representam todo o Ministério Público de todos os estados. Então, todos os PGJ vão se encontrar, evidentemente, e eles vão escolher, aí, formar a lista para mandar para o Senado. Escolhe, na verdade, os três nomes e aí manda para a Sabatina. Atribuições constitucionais do Conselho. Isto cobra de vocês, pessoal. Além da composição, a forma de escolha e mandato, o que o Conselho Nacional do Ministério Público faz? Olha aqui. Controle da atuação administrativa de cada Ministério Público. Sim, é possível que o Conselho Nacional do Ministério Público intervenha aí no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Imagine que o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez um concurso, e o concurso está muito bagunçado para membro do Ministério Público. Está certo? Teve, inclusive, reclamação no Conselho Nacional de que está tendo favorecimento aí para parentes de promotores, de procuradores. O Conselho Nacional pode interferir, ou intervir no concurso, porque é uma atuação administrativa. Está certo? Controle da atuação financeira. Claro, a aplicação dos recursos. O Conselho Nacional também verifica isso. Imagina, por exemplo, que alguém fez uma denúncia no Conselho Nacional do Ministério Público, de que o Ministério Público aí do Rio Grande do Sul, nas licitações, está favorecendo determinada empresa. O Conselho Nacional vai em cima. Cumprimento dos deveres funcionais. Deveres funcionais. Aquela hora eu falei conduta funcional, mas na verdade são deveres funcionais. Porque na conduta funcional, no exercício da profissão, eles são independentes funcionais. Então são deveres funcionais. Corrigindo, tá? Cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Opa, para aí. Tem membro do Ministério Público, por exemplo, que está com um processo ou que retém inquérito policial por dois, três, quatro anos. Opa, está violando um dever funcional. Tem membro do Ministério Público aí, que, inclusive, praticou improbidade administrativa. O Conselho Nacional pode ir em cima. Zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, está certo? Autonomia funcional e administrativa. O Conselho Nacional vai brigar por isso. Podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dois estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as principais, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos tribunais de contas. Ou seja, pode o Conselho Nacional, eu quero ver como é que está aí a prestação de contas do Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque tem denúncia aqui de desvio de verbo. Pode, pode inclusive rever, desconstituir, está certo? Cabe essa fiscalização. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgão do Ministério Público da União ou dos estados. Inclusive contra serviços auxiliares. Os senhores serão serviços auxiliares. Pode o Conselho Nacional do Ministério Público, inclusive, instaurar um procedimento para verificar a conduta do servidor? Pode, porque, ó, conhecer de reclamação contra, não só membro, mas contra os serviços auxiliares. Sem prejuízo da competência disciplinária e correcional da instituição. Sem prejuízo, cuidado, a prova vai dizer com prejuízo. Sem prejuízo está dizendo, ó, as atribuições do Conselho não retiram as atribuições da Corregedoria do MP aí do Rio Grande do Sul, porque é sem prejuízo da competência disciplinária e correcional da instituição. E quem tem essa competência na sua instituição aí? O Corregedor. Podendo avocar, chamar para si processos disciplinares em curso. Determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço. E aplicar outras sanções, tipo suspensão, administrativas, assegurada, ampla defesa. Veja que o Conselho Nacional do Ministério Público, esse órgão composto de 14 membros, ele tem a função, inclusive, de aplicar sanção ao membro do Ministério Público. Tem um promotor de justiça aqui de Porto Alegre, você vai dizer, marciano, que levou, aí, foi aposentado compulsoriamente, porque teve notícia de que ele estava praticando conduta incompatível, que foi aposentado compulsoriamente pelo Conselho Nacional. Pode? Pode, porque olha só, aposentadoria compulsória, com subsídios ou proventos proporcionais. A demissão é que ele não pode, porque demissão do membro do Ministério Público só pode mediante sentença transitada em julgado, evidentemente. Outra coisa interessante, pessoal, ele pode avocar, imagine que aí, na corrigidoria do Ministério Público do Rio Grande do Sul, instaurou um procedimento administrativo, um processo administrativo contra um procurador de justiça ou um promotor de justiça. chega a denúncia lá no Conselho, que, na verdade, está tudo acertado aí no Rio Grande do Sul, para passar a mão na cabeça, para acoitar, para reinar o corporativismo. O Conselho vai dizer, manda esse processo para cá. Pode? Pode. Rever, que é retificar, ou melhor, rever, que é reanalisar, vamos dizer o seguinte, de ofício mediante provocação. os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, a qualquer tempo, falso, julgados a menos de um ano. Como assim? Oh, o sujeito foi processado pelo corregedor dentro do seu Estado ou dentro do ramo do Ministério Público da União, o Conselho Nacional pode rever o que aconteceu ali se o processo, dentro de um ano, depois ele não pode mais, rever, de ofício mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados a menos de um ano. Oh, eu sou membro do Ministério Público do Rio Grande do Sul, só que eu sou bastante entrosado, sou amigo de todo mundo, sou amigo do Conselho Superior e tudo mais. do corregedor instaurou um procedimento administrativo e eu acabei sendo absolvido. Aí, Rú, acabou sendo absolvido. Está aí. Chegou uma denúncia lá no Conselho Nacional do Ministério Público que eu fui absolvido aí há menos de um ano. E eu fui absolvido e tem alguma coisa por trás, porque não era para eu ser absolvido, diz o denunciante, porque está comprovado que eu pratiquei a irregularidade. O Conselho vai dizer, manda esse processo para cá e eu quero ver o que aconteceu e o Conselho pode, inclusive, aplicar uma punição para mim. Ué, mas já não terminou, já não foi julgado, fui. Mas durante o ano o Conselho fica de olho, tá? Elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no artigo 84, 11, aquela mensagem que o Executivo manda para o Congresso Nacional, tá? Corregedor Nacional. Então, nós falamos aí do Conselho, das atribuições do Conselho. Corregedor Nacional. Lembra que aí no Rio Grande do Sul, Ministério Público do Rio Grande do Sul, tem um corregedor, que, aliás, faz parte da administração superior, tá certo? O Conselho Nacional também tem um corregedor. ele é escolhido dentre todos os integrantes, dentre todos os 14, falso. Lembra que tem o PGR, que é presidente, quatro membros do MPU e mais três membros do MPT. Cinco mais três, oito. Se você tirar o PGR, nós temos sete membros do Ministério Público, sendo quatro da União, do MPU e três dos Estados. Tá certo? Para ser corregedor, tem que escolher dentre esses sete. Tá certo? Porque o PGR não pode, ele é o presidente, dentre os sete. Então, olha só, a escolha do corrigidor geral será dentre os membros do Ministério Público que integrarem o Conselho. Lembra que são 14. Pode ser qualquer um dos 14? Não. Os dois advogados não podem concorrer, não podem ser corregedor. Dois juízes que estão lá não podem ser corregedor. e os dois cidadãos não podem ser corregedor. Só os integrantes do MPU ou do MPE, do Ministério Público Estadual. Mandato do corrigidor. Dois anos sem prorrogação, sem recondução. Lembra que o mandato do conselheiro, dois anos, podendo ter uma recondução. Do corrigidor, ele não pode. Não, Maricela, só pode ser corregedor uma vez. Exatamente. Não tem recondução. Atribuições do corrigidor. Receber reclamações e denúncias de qualquer interessado relativos a membros do Ministério Público e dois auxiliares, dois servidores. Exercer função executiva do Conselho de inspeção e correção geral. requisitar e designar membros do Ministério Público delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público. Olha que interessante. O CNP fica lá em Brasília. Pode ser que você, um dia, possa ir trabalhar lá no CNP. Você vai estar lá. Você é servidor do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que está à disposição do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque o corrigidor... Você vai estar lá na corrigidoria do CNMP, porque ele foi requisitado. Pode requisitar tanto servidor, você sendo requisitado para ir para Brasília, ou até mesmo o promotor de justiça. E aí, senhores, já fechamos. Agora vamos fazer já com os exercícios. Terminamos aqui, então, o Conselho Nacional do Ministério Público com as atribuições e falando, inclusive, do corrigidor. Olha o que caiu aí para vocês do Rio Grande do Sul em 2015. Assinale com V ou com F as seguintes afirmações relativa ao que dispõe a Constituição Federal a respeito do Ministério Público. Letra A. A legitimidade do Ministério Público para as ações civis previstas no artigo 129 da Constituição Federal não impede a de terceiro, nas mesmas hipóteses. Verdadeiro. Está certo? A legitimidade do Ministério Público para, por exemplo, defender o meio ambiente não vai impedir de outras instituições. Verdadeiro. O ingresso na carreira do Ministério Público faz-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Asegurada a participação da UAB. Está certo. Isso aqui está certo. Verdadeiro. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 12 membros. Não vou nem ler o resto. Vou ler o resto? Não. São 14, não de 12. Olha aqui. Eu escolhi essa questão exatamente por causa deste item. Está? Então, falso. Não é 12. Não são 12. 14. O Conselho Nacional do Ministério Público escolherá, em votação secreta, um corredor nacional dentre todos os membros. Isto é falso. Dentre os membros do Ministério Público. Dentro dos membros do Ministério Público. Então, ficou. V, V, F, F. Qual que está certo aqui? V, F, não. V, F, não. V, V, F, F. Alternativa C. Alternativa C é a correta. Portanto, aqui, a alternativa C que reflete as corretas. Isso é para você ver como que cai. também caiu técnico de informática no ano passado. Relativamente ao Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, é incorreto afirmar que o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, compõe-se de 12 membros. É incorreto. Não é? Não são 12 membros. São 14. Tá? Então, isso aqui está certo. Ele é que é incorreta. Tá? Se ela é que é incorreta, esta alternativa, quando eu falo que está certa, a alternativa está incorreta. Ele é que é incorreta. Né? Os membros do CNMP são nomeados pelo Presidente da República. Sim, são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal. Cuidado! Não é aprovação pelo Congresso Nacional. Não é aprovação pela Câmara dos Deputados. É aprovação pelo Senado Federal. A escolha dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público deve ser aprovada pela maneira absoluta do Senado Federal. Correto? Os membros do Conselho Nacional do Ministério Público exercerão um mandato de dois anos, admitida uma recondução, apenas. O Procurador-Geral da República o preside, é o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Também caiu em 2014. Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público, exceto, ele quer a alternativa que não compete, zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo despedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providência. Ok, isso aqui está certo, mas ele quer a incorreta, o exceto. Apreciar, de ofício, mediante provocação, legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público, da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, rever-os ou fixar prazo para que adotem as providências necessárias ao exato cumprimento. Está certo isso aqui também. A e B está certo, ele quer a incorreta, ele quer a exceção. Receber reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra serviços auxiliares, servidores, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção e disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas asseguradas na pré-defesa. Tudo correto. Rever de ofício ou mediante provocações processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dois Estados julgados há menos de um ano. Correto também. Letra e. Resolver os conflitos de atribuições entre os membros do Ministério Público. Falso, 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 conflito de atribuição não é competência do Conselho Nacional. O que é isso, professor? Imagina o seguinte. Um promotor aí do Rio Grande do Sul quer atuar num caso. E o procurador da República, ou seja, que é membro do Ministério Público Federal, também quer atuar no caso. Estão conflitando. Não é o Conselho que vai resolver isso. Vai resolver isso o STJ. Quando o conflito for entre membros do mesmo Ministério Público, quem vai resolver é o seu chefe, Procurador-Geral de Justiça. Por exemplo, aí no seu estado no Rio Grande do Sul, dois procuradores estão brigando pelo mesmo processo. Estão tendo um conflito. Quem vai resolver o problema? Quem resolve o conflito? Procurador-Geral aí de vocês. Procurador-Geral de Justiça. Agora, se for entre, a briga estiver entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, um promotor do Paraná quer, promotor do Rio Grande do Sul quer. aí, neste caso, quem vai resolver é o Superior Tribunal de Justiça. Porque são estados diferentes, tá? E aí, senhores e senhoras, encerro aqui a nossa aula sobre Conselho Nacional do Ministério Público. Qualquer dúvida, estou à disposição de você no marciano.neves arroba hotmail.com, tá certo? Satisfação e até a próxima aula.